E aí filho, deu tudo certo na escola? Tudo certo papai De novo bilhete na agenda O que que aconteceu amor? A prova me mandou bilhete na agenda dizendo que de novo ele não toca a bola pros amigos no futebol Filho, por que que tu não tocou a bola pros teus colegas? Eles são danados, eles não tocam bem Eu não acredito, tá os dois de castigo Ah tá louco